Olá, no Minuto Saúde de hoje nós vamos falar sobre tratamento antirretroviral precoce. Você sabia que o tratamento antirretroviral deve ser iniciado logo após o resultado teste HIV? Um trabalho realizado recentemente em vários países do mundo demonstrou uma redução de 50% na mortalidade e nas doenças resultantes do vírus HIV. Se você ainda não sabe a sua condição sorológica, faça um teste numa unidade próxima à sua casa, uma UBS ou um serviço especializado em DST AIDS. Minuto Saúde volta daqui a pouco com mais dicas para você. Minuto Saúde